Agora a gente volta a falar do grave acidente envolvendo o ônibus da dupla Conrado e Alexandro que aconteceu há pouco na rodovia Regis Bittencourt. Dezenove pessoas estairiam no veículo, seis delas morreram. O repórter Marcos Pagetti acompanha esse caso. Marcos, olá, algum cantor está entre as vítimas? Oi Kelly, boa tarde a você, boa tarde a todos. Ainda não há confirmação de quem são essas vítimas do acidente, quem foram as pessoas que morreram. Segundo informações da própria Artesp, esse acidente aconteceu no final da manhã com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro. Esse ônibus vinha do Paraná e ia sentido São Pedro, no interior do estado, para uma apresentação da dupla. E por causa do acidente com o pneu esquerdo do ônibus, o motorista teria perdido a direção, acabou indo parar no canteiro central e ali ele tombou o veículo com dezenove pessoas dentro. Seis dessas pessoas morreram ainda no local, onze precisaram de atendimento médico e foram levados para as unidades de saúde ali de Miracatu, na altura do quilômetro 402 da rodovia Regis Bittencourt. A gente continua acompanhando o caso, nós estamos sentando em contato com a assessoria da dupla também, para confirmar quem são essas vítimas fatais e trazer informações aqui direto na Record News.